Edson Lima, prefeito de Aldeias Aldas. Um grande trabalho e dizer a satisfação, da alegria, de ver a preocupação do nosso governador Flávio Guilherme, ter os seus olhos voltados para os mais unidos, para os mais caretes do nosso estado de Marajú. Essa parceria do governo do estado com a prefeitura municipal de Aldeias Aldas, de Caxias, São João do Sol e demais prefeituras é muito importante. Aldeias Aldas foi contemplada com 100 famílias, e nós temos lá 9 e mais vários calastrados para vender seus novos e seus amigos comércitos. E eu fico feliz, satisfeito, porque sempre falam, o governador Flávio Guilherme tem essa preocupação. Agora, desde que a gente vive lá em São Luís, no Palácio, aonde nós somos contemplados com 150 mil balpetes para poder fazer, para poder fazer o lugar digno, levar uma rua digno principalmente aos mais carentes e aos mais unidos do nosso município. Quero aqui agradecer as palavras do meu irmão, do meu amigo, companheiro Teórico, que sabe que a gente enfrentou para lá em Aldeias Aldas, paradas puras da oposição, né? E hoje, parabéns para você sair lá em Aldeias Aldas, que você é filho de Aldeias Aldas, tem história em Aldeias Aldas, tem raiva em Aldeias Aldas. E que eu tenho certeza que o seu grupo aqui é um sérgio honesto e que aqui chegou a ocupar o seu espaço, velha, como presidente da Câmara, então, parabéns e agradeço essas palavras. E dizendo um grande trabalho que está fazendo a nossa secretária de ação social do nosso município. Quero agradecer a senhora, porque a senhora vem desenvolvendo um grande trabalho do nosso município, principalmente olhando para os mais carentes, expor mais do que o nosso município. Muito obrigado.